Vamos falar sobre mais um tipo penal hoje? O artigo que eu quero conversar com vocês dá sequência a um tipo penal que a gente já conversou, que é o artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente começou a conversar e no outro tipo penal a gente abriu um assunto relacionado à difusão de material pornográfico. E é esse o tipo penal em que aborda condutas ligadas à pedofilia, como a gente já conversou em outro tipo penal. E aí o Estado quer combater a difusão, essa logística de distribuição, começando pela produção, que foi o artigo 240, e agora eu quero falar com vocês sobre o artigo 241, que trata da mercância, da venda ou da exposição à venda de conteúdo que tenha cenas de sexo explícito ou pornográfico que envolva criança ou adolescente. Ou seja, a conduta agora criminal é o indivíduo que vende ou expõe à venda esse tipo de conteúdo. A pena é a mesma do artigo 240, ou seja, reclusão de 4 a 8 anos e multa. E aí, doutores e doutoras, prestem atenção. Neste tipo penal, a produção ou a venda, tá certo? A produção ou a venda, a produção você deixa para o artigo 240. Aqui no artigo 241, que é o tipo penal que a gente está conversando, a gente tem fotografia, vídeo ou outro registro. Vou repetir. Fotografia, vídeo ou outro registro. Então, perceba que o legislador, ele penaliza a conduta de quem, de alguma forma, vende. Ou seja, a venda é a tradição onerosa. Eu pago e recebo o meu material. Eu, João, vendendo para José. Estou vendendo. Então, a tradição, a troca desse material, perfais, num crime de natureza instantânea, na modalidade venda. Na exposição à venda, a gente já tem um crime permanente. Porque você expõe a venda, ele se desdobra. E aí, a linha de continuidade da execução continua acontecendo. É um crime de perigo abstrato. E aí, para essa conduta, eu quero ressaltar um posicionamento importante e um informativo número 805 do STF. Esse informativo diz que a competência passa a ser da Justiça Federal, ao invés da Justiça Estadual, se esse conteúdo for exposto à venda, por exemplo, na internet, num site acessível por qualquer um, tá certo? Ou seja, assumindo um caráter transnacional da prática delitiva, o que faria se deslocar por competência constitucional imposta no artigo 109 da Constituição Federal, deslocando a competência para a Justiça Federal. Então, eram esses os principais pontos do artigo 241. Sobre essa logística de distribuição, a gente continua conversando noutros tipos penais.